Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos fazer um vídeo comparativo entre o Chevrolet Tracker 2021 e o Cherry Tingo 5X 2021. Por dentro e por fora, carros, é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Chevrolet Tracker 2021 chega nas versões Turbo Manual 1.0, LT, Turbo Automático 1.2, LTZ e Premier. E pode ser comprado nas cores Azul Eclipse, Azul Power, Prata, Cinza, Preto Ouro Negro ou Vermelho. O Cherry Tingo 5X 2021 chega nas versões T e TXS e pode ser comprado nas cores Prata Metálico, Cinza Metálico, Branco Perolizado, Preto Metálico ou Vermelho Perolizado. O Chevrolet Tracker 2021 chega com duas opções de motores, o 1.0 Turbo e o 1.2 Turbo. Este motor 1.0 tem 116 cv de potência com etanol e gasolina e 16,8 kgfm de torque com etanol e 16,3 kgfm de gasolina. Faz em média 9 km por litro na cidade com etanol e 10,4 na estrada, enquanto que com gasolina é 13 km por litro na cidade e 14,8 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 10 segundos e tem uma velocidade máxima de 198 km por hora. Já o motor 1.2 tem 133 cv de potência com etanol e 132 com gasolina. Tem 21,4 kgfm de torque com etanol e 19,4 com gasolina. Faz em média 7,7 km por litro na cidade com etanol e 9,4 na estrada, enquanto que com gasolina é 11,2 km por litro na cidade e 13,5 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 9,4 segundos e tem uma velocidade máxima de 198 km por hora. O Cherry Tingo 5X 2021 chega com motor 1.5 Turbo com 150 cv de potência com etanol e 147 com gasolina. Tem 21,4 kgfm de potência com etanol e 21,4 kgfm de potência com etanol e 21,4 kgfm de potência com etanol e 8 na estrada, enquanto que com gasolina é 9,8 km por litro na cidade e 11,7 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 11 segundos e tem uma velocidade máxima de 180 km por hora. As medidas do Chevrolet Tracker 2021 são Comprimento 4,27 m, entre-eixos 2,57 m, largura 1,79 m, altura 1,62 m. Tem um tanque de combustível para 44 litros e a capacidade do porta-malas é de 393 litros. Vem com freios a disco na dianteira e tambor na traseira. Rodas podem ser de 16 ou 17 polegadas. Transmissão pode ser uma manual de 6 velocidades ou uma automática de 6 velocidades. Direção elétrica As medidas do Cherry Tingo 5X 2021 são Comprimento 4,34 m, entre-eixos 2,63 m, largura 1,83 m, altura 1,64 m. Tem um tanque de combustível para 57 litros e a capacidade do porta-malas é de 340 litros. Vem com freios a disco nas 4 rodas. Rodas podem ser de 17 ou 18 polegadas. Transmissão automatizada de 6 velocidades. Direção elétrica. Os principais itens de série do Chevrolet Tracker 2021 versão Premier são 6 airbags. Indicador de emergência em baixa velocidade. Isofix. Indicador de distância do veículo da frente. Indicador de nível de vida de óleo. Lanternas de neblina. Luz de condição de urna. Luz de posição em LED. Regulagem de altura dos faróis. Sistema de freios ABS, EBD e PBA. Sistema de imobilização do motor. Sistema de monitoramento de pressão de pneus. Adesivo de coluna na cor preta. Frizo cromado no contorno inferior do vidro das portas. Grade frontal com detalhes cromados. Lanterna em LED. Maçanetas externas na cor do veículo com detalhe cromado. Maçanetas internas cromadas. Para-choques pintados na cor do veículo com detalhe na cor prata. Raque de teto na cor prata. Spoiler traseiro. Volante esportivo com revestimento premium. Ascendimento automático dos faróis. Alça de segurança do lado passageiro. Alça de segurança traseira. Ar-condicionado digital. Assistente partida em aclive. Câmera de ré. Carregador sem fio para celular. Chave com sensor de aproximação. Cobertura do porta-malas. Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade. Computador de bordo com várias funções. Console central com descansa-braço. Controle de limite de velocidade. Controle de velocidade de cruzeiro. Controle de rádio e telefone no volante. Descansa-braço traseiro com dois porta-copos. Desembaçador elétrico do vidro traseiro. Abertura das portas e alarme antifurto através do sensor de aproximação na chave. Aze Parque. Sistema de estacionamento automático. Partida sem chave. Espírito de visor externo elétrico. Com luz indicador de direção integrado. Limpador e lavador elétrico dos vidros traseiros. Luz de cortesia no porta-luvas e porta-malas. Luz de cortesia traseira. Luz individual de leitura para motorista e passageiro. Painel de instrumento com tela de 3,5 polegada digital. TFT colorido. Porta-malas com sistema de ajuste de espaço variável. Sensor de chuva com ajuste automático de intensidade. Sensor de estacionamento dianteiro, lateral e traseiro. Sistema de luz leve-me e siga-me. Sistema start-stop. Desligamento e partida do motor automático em parada do veículo. Botão para desativar esse sistema. Sombreiras, motorista e passageiro com espelho, cobertura e iluminação. Teto solar elétrico panorâmico. Trava elétrica da tampa de combustível. Trava elétrica das portas com acionamento na chave. Trava de segurança nas portas traseiras. Vidro elétrico nas portas dianteiras e traseiras com acionamento por um toque e antes de esmagamento. Bancos com revestimento prêmio na cor preto. Banco do motorista com regulagem de altura. Banco traseiro bipartido rebatível. Encoço cabeça para todos os ocupantes. Antena no teto. Chevrolet MyLink com tela LCD sensível ao toque de 8 polegadas. Integração com smartphone. Através do Android Auto. Ape CarPlayer. Rádio AM e FM. Função áudio. Bluetooth para até dois celulares. Entrada USB. Seis alto-falantes. Entrada USB dupla para banco traseiro. Wi-Fi nativo no veículo para até sete dispositivos. O pacote de internet pago à parte. E o OnStar. Os principais itens de série é do Cherry Tingo 5X 2021 versão TXS são. Lurgeuna de rodagem DRL. Faróis com ajuste elétrico de altura. Faróis de neblina com função de assistência em curva. Lanterna traseira de neblina. Lanterna indicadora de direção nos retrovisores. Limpador, lavador, desembaçador do vidro traseiro. Moldura externa em preto. Para-choque, espelho e maçanetas na cor do veículo. Raque de teto longitudinal. Airbag de cortina laterais. Para passageiro e motorista. Airbag duplo frontal. E indicador de cinto de motorista e passageiro. Alça de segurança. Cinto de três pontos e apoio de cabeça para os cinco ocupantes. Controle eletrônico de estabilidade e de tração. Indicador de pressão e temperatura dos pneus. Isofix. Sistema de alarme. Banco revestimento em couro ecológico. Banco traseiro bipartido 60x40. Descansa braço traseiro. Porta copos. Console central total. Com porta objetos e descansa braço dianteiro. Para-sois com espelho para motorista e passageiro. Volante revestido em couro. Abertura, travamento das portas e alarme por controle remoto. Acendimento automático dos faróis. Ar-condicionado eletrônico. Assistente partida em rampa. Aviso sonoro para excesso de velocidade. Banco do motorista com ajuste em seis posições elétricos. Câmera traseira. Comando de rádio no volante. Controle elétrico para retrovisores e desembaçador. Luz de leitura dianteira individual. Ilustre ambiente central e no porta-malas. Piloto automático. Porta óculos. Saída central de ar-condicionado para os passageiros traseiros. Sensor de extracionamento traseiro. Teto solar panorâmico. Tomada de 12 volts. Vidros elétricos nas quatro portas. Volante com regulagem de altura e profundidade. Acionamento do motor por botão. Computador de bordo com tela TFT colorida de 4,8 polegadas. Destravamento das portas por sensor de aproximação. Driving Mode Select. Eco ou Sport. Conexão USB. Freio de estacionamento eletrônico e função Auto Hold. Central multimídia de 9 polegadas com espelhamento Android e Ape Car Player. Bluetooth. Controle de ar-condicionado e configuração e funções do veículo. Rebatimento elétrico dos retrovisores e sistema de som de seis alto-falantes. O Chevrolet Tracker 2021 versão turbo manual 1.0 sai a partir de R$ 82 mil. Já a versão LT 1.0 manual sai a partir de R$ 89.900. A versão turbo automático 1.2 sai a partir de R$ 90.500. A versão LTZ 1.2 automático sai a partir de R$ 99.900. Já a versão Premiere 1.2 sai a partir de R$ 112 mil. Então é isso aí pessoal, eu quero ouvir a sua opinião a respeito deste comparativo entre o Chevrolet Tracker 2021 e o Cherry Tingo 5X 2021. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha deste comparativo. Eu vou deixar aqui mais quatro vídeos em nosso canal. Para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo, dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube, ok? Que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão!